Dica da Segundona Dica da Segundona Bom, gente, é muito conteúdo que a gente tem que desenvolver pra enterter vocês, pra poder prender a atenção de vocês e pra ensinar cada dia alguma coisa diferente né? E aos poucos a gente vai tentando passar os conhecimentos de nossa região que podem ser aplicadas em outras regiões é lógico, né? A gente tá falando aqui em novos conhecimentos em novas espécies aí, ó Estamos falando aí em novas é... o pessoal passou aí novas aventuras né? Novas descobertas, seja no frio temperatura da água 21 graus vou dar dois recados importantes a nova coleção agora vou mostrar aqui a nova coleção de camisa de pesca esportiva tá lá no comercial Pia Para camisas personalizadas Pia Para um outro recado é... o outro recado é neste domingo agora, no próximo domingo dia 4 nós não abriremos tiraremos folga viu? quem depende aí de pegar alguma coisa no domingo se adiante no sábado né? quem mora em torno aí da região Pirajuba Barretos Frutal que gosta de passar lá cedo no domingo este domingo agora nós estaremos fechados bom, o que que é a dica aí? a dica é o peixe na quarta é dia de peixe comeu muito caranguejo eu peguei só um Piaussu a volta do peixe no caranguejo e a massa branca de farelo de arroz novamente estourando nas piaparas e curimbas vão ensinar ali na hora que a gente estiver fazendo um truquezinho na massa branca que é colocar um pouquinho de quirela de arroz não é arroz inteiro atrai tanto as piaparas quanto as curimbas e o caranguejo volta a ser a bola da vez porque comeu muito nós vamos deixar duas varas com caranguejo e uma vara tentando piaparas e curimbas é isso a dica da segundona incrementando a quirela de arroz na massa e o caranguejo cortado e colocado no anzol como a gente já ensinou vamos lá nível de água muito bom ainda vamos lá pois é corimbas bem ativas olha aí pulando para todo lado né olha lá olha vamos ver se pula de novo bom o certo é olha aí bem na nossa frente o certo é vamos fazer a massa de farelo de arroz bem do nosso lado a água abriu lá na frente vamos fazer mas acompanhado das curimbas estão os piausus né e as piaparas vamos fazer a massa de farelo de arroz que é esse aqui e vamos acrescentar quirela de arroz um pouquinho de quirela de arroz ó quirelinha de arroz que a gente vai pôr no trato mas tem que ser quirela viu gente pronto só um pouquinho para ficar crocante tanto a piapara quanto aí é misturar né tanto a piapara quanto a curimba adora a gente com a palma da mão com a palma da mão viu gente não é com mirada vazia e vão mexer primeiramente vai ficar muito visguenta e a gente vai completando com farelo de arroz né ó as curimbas tá aqui pulando é mas acho que vai dar liga aqui tem muito farelo burbacho e na hora que tiver desgrudando na mão é o ponto e o que é interessante vai ficar super crocante para as piaparas e para as curimbas com pedacinho das quirelas de arroz ó começou a soltar da mão a gente maceta uma bolinha primeiro depois vai macetando as outras para não ressecar sabe deixa ela in natura aqui mesmo molhadinha aqui dentro a gente faz uma bola para ir pescando e o resto a gente vai deixando olha olha as quirelas de arroz aí ó tá vendo como é que fica bonito e muito atrativo o peixe essa pelota aqui já está boa né para a gente colocar em dois anzóis isso aí ó está feita uma pelotinha nós não vamos demorar muito não né beleza daqui a pouco a gente mostra a escada do caranguejo fecha assim vão pescando com essa a outra vai macetando aos poucos caranguejo tirou a casca de cima dele o inteiro viu gente anzol duplo colocou uma perna aqui a outra parte tira a casca o rimba está que pulei do lado e no meio das perninhas deixe as perninhas que as piaparas adoram e ó aí tá beleza vamos lá massinha branca deu certo só a piapara com a quirela de arroz e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que peixe bom. É na... Tchau, tchau. 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 é na água é um parão bonito é na água será que deu certo? a azuta é grande a azuta é grande olha o tamanho dessa piapara olha o tamanho dessa piapara rapaz, vou colocar na lista rapaz essa aqui vai ter que falar a fota a fota que maravilha cada momento que passa elas aumentam o tamanho olha o tamanho dessa piapara olha o tamanho dessa piapara que gigantona olha a mão do piapara nossa senhora e a dica deu certinho com a quirela de arroz na massa isso ai, bem cedinho que bonitão que exemplar lindo olha a mão do piapara valeu galera vai pra água agora gigantona né? vamos soltar aqui no salto essa gigantona vai pra água gigantona obrigado viu? obrigado olha o tamanho desse peixe que peixe bom é na água pra água gigantona essa é bem menor essa é boa também que bonita gigantona gigantona também ó se não beira beira medida beira medida e peixe bom? é na água agora piaparão uma massinha uma passinha com a quirela de arroz outra nave outra nave outra nave não tem uma pequena é só de peluça vamos lá viu como é que deu certo? a gente tem coerência no que fala e peixe bom é na água e peixe bom e peixe bom e peixe bom e peixe bom é na água e peixe bom e peixe bom e peixe bom É a furinha aí, pô. É o nosso alvo também né? Mostramos. Aí! Também, senhora corimba também. Olha aí, a foto tá bonitinha, linda né? Ó, quem saiu? Nossa amiga corimba na massa que a gente ensinou com quirela de arroz. Ô, bravona hein, bravona! Olha aí, nosso alvo também, bonitona ó, a boquinha. Isso aí, valeu galera ó, senhora corimba. Bonita hein? Aí! Valeu galera! Nossa altura bem cedinha aí. Vamos lá? Vamos soltar a senhora corimba? Opa, opa, opa! Tá levada hein, tá levada! Vambora, vambora senhora corimba. Peixe bom? Peixe bom? É na água! Vamos lá! Aí! Valeu galera! Opa! Foguete pra lateral! Ó! E aí! Olha aí! Abre de a cara! É! Opa! 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 Não é a luz São nem 10 horas da manhã Outro da Vigantona Olha, o tamanho daquilo que tem a barra O tamanho daquilo que tem a barra A dica da segunda onda Olha a massinha da onda Será? Valeu galera Doja-mantoide Olha, o peixe pulando Olha aí, o tamanho? Vamos lá Tão cansado né? Que peixe bom É na água Olha aí 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 Mais outra Mais outra E peixe bom É na água Olha aí 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 Vejo bom na água, ó, queríamos mostrar o pego no caranguejo, no pedaço de caranguejo, como a gente falou, estamos esperando para mostrar aí, é uma piapara, acredito que é uma piapara, não é um piaçu, mas foi pego no pedaço de caranguejo, como eu mostrei aí na dica da segunda onda, é uma piapara. Que bonita, hein, que bonita, ó, mostrando e provando, ó, saiu de dentro d'água agora, e provando, olha o tamanho da piapara, tá na boca, ó, tá paga. Mais um piaparão, pego no pedaço de caranguejo, e peixe bom, vambora, aí, ó, foi embora, valeu, galera. Valeu, galera.